Música 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 E na bro, na bro. E na bro, na bro, na bro, na bro. E 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 na bro, na bro. E na bro, na bro, na bro. E 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 na bro, 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 na bro, na bro, na bro. E na bro, na bro, na bro, na bro, na bro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alegria! Estou cantando aqui de indivíduo, e a galera! Estou aqui na clandê! Estou aqui na clandê! Onde é que a campo tem hoje é isso? Na clandê isso já está ali lá então! Vindo, vindo! Ele está te amando Jesus Amém Salve o Senhor 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 Amém. 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 Cisinglim. Amém. Liar as mães de voces! E a dor que você desculpe, sua vida? Tem 100 mil. Tem um bolo. Ele é para que você soa, tu não se torsай com sua vida. Tem um bolo. E a fuga de fora. Mes filhos. Eu fui para seu objetivo. Você vai fazer um bolo, seu trabalho em contigo. Você vai fazer um bolo, seu trabalho em contigo. E seu trabalho em contigo. Eu vou fazer um exemplo de alguém que tem um bolo, seu corpo. Você vê... como a gente a feito um boizinho? Você vai achar de novo. A gente vai achar. Ela vai nicht achar. Ela vai achar o golevo. A gente vai achar com você quer dizer que seu boizinhou com você vai achar seus boizinhos. Naí da hora ueja repousa a parado. Eles vão oublier. Elas vão oublier. Eles vão oublier para você falar. Vem, não dá, ela vai... Abre a conhecimento que o de novo é, eles vão achar. Ele é até o seu boi. Eu vou te dizer, você vai abandonar a santeléria e te livrar da vida do que você vai vir. E aí você vai vir, eu vou vir. A Main! A Main! Não está a Main! A Main é situação que você não vai te dar. Viver então, essa é uma situação que você está presente a você. A lei é uma situação que o Senhor é um milagre visível. A lei é um milagre. A Main! Um milagre! A lei é um milagre! A Main! Dê-se uma situação que você não vai vir. Não está em milagre. Aleluia! Est-ce que o homem é prêm? Quem é prêm? A outro homem! Não se vê muito mais em grande. Aleluia! 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 Quando j'entend à noite com o Ange, o Ange vai mudar de condição. Ele vai mudar de condição. Isto é em miniu! Olha! Nós não estamos não noserez de Israele. Mas não dos ag feels acrálenos, porque queremos lheur festa de systems d' tarefos, então ela luta sempre com o Senhor! Aí ele tem uma luta com o Senhor! Он não está lembr мира, para a pratique, nos beijão depois. Aleluia! Ou茶 e ver uma coisa. Não, 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 não. A CIDADE NO PASSO Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.